3, 2, 1, vai! Oh, desculpe, mas parece que essa doce vai me atrapalhar Santa nicotina vai fazer o ar dos meus pulmões se esgotar Sinto que vai acabar Ao menos posso cantar Olha que engraçada, minha então quer me provocar Quem vai rir depois que o pai dela te pegar? Garotinho, digo que quer me provar Que eu melhoro somente a garota impressionar Eu não vou apontar Não, 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 menina, não, ainda tenho meu refrão Resta um pouco de pulmão pra eu poder cantar Ah, você vai ganhar Garotinho, sei o que você quer provar Que eu melhoro a garota impressionar Não fique nervoso, eu não quero atrapalhar Se eu quero curtir o momento, você entenderá Olha, ganhei um parceiro bem Nascer tão passageiro assim Sinto que vai aparecer T CD D